Alô, você amigo do feijão, eu sou o Marcelo Eduardo Líderes aqui do IBRAF, do Instituto Brasileiro do Feijão, e vou comentar rapidamente com você o que mais importante aconteceu na cadeia produtiva do feijão durante essa semana. Acredito que informações sobre o Paraná, que já ultrapassa aí os 60, 65%, talvez mais já de área plantada durante essa semana. Notícias de que as lavouras vêm bem dentro de um range normal, a gente tem às vezes um dia um pouco mais frio, às vezes um, dois dias atrás numa chuva, ou às vezes dois dias de chuva um pouco mais intensa, mas por enquanto nada mais preocupante. O interior do estado de São Paulo, assim como o Paraná, redução de área, e em cima da redução de área há notícias de perdas em lavouras por conta de vários dias nublados, falta de sol, de insolação para as plantas, aparecimento de doenças, enfim, as coisas não estão muito boas para o lado das lavouras que estão em desenvolvimento no estado de São Paulo, e que devem vir a abastecer o mercado aí entre dezembro, janeiro, alguma coisa daqui do sul também no mês de fevereiro. Outro assunto interessante é sobre os preços que foram praticados durante essa semana para o feijão carioca, o feijão carioca tendo aí a base de 300 reais, 302 reais no interior de Minas Gerais, Minas Gerais teve aí os melhores valores, mas poucos são vendedores em Minas Gerais, em Goiás também diminuiu bem a oferta, um volume razoável saindo no Mato Grosso, escoando na base de 260 reais, 255, 260, produtores mirando os 270, ainda pelo menos não chegaram a ser reportados dos negócios aí nessa base dos 270 reais no Mato Grosso, por enquanto os 260, 265 até esse nível foi falado, feijão preto no Mato Grosso 210, 215 reais, quem tem vai liberando muito lentamente e desde que atinja aí um nível de preço que o produtor considere interessante. O Paraná, as referências são mais ou menos essas, mas o problema do Paraná é que não há feijão, segundo os empacotadores, de boa qualidade, o que tem agora disponível para comercialização são feijões comerciais que têm uma grande quantidade de quebras, se for o caso de fazer o processamento para empacotar, enfim, as coisas não estão fáceis para o comprador de feijão, porque o feijão da Argentina fica mais caro, há pouco feijão disponível fora do estado do Paraná, então o mercado ainda tem preços baixos, a gente vê promoção de feijão preto abaixo de 5 reais na prateleira, enfim, isso acaba abastecendo o mercado, bom para o consumidor nesse momento e para o produtor não é lá essas coisas, né, esse nível de preço. Sobre o feijão ainda, essa semana a gente escreveu sobre as pegadas de carbono, como vocês produtores e vocês empacotadores estão cada vez mais perto da rastreabilidade, a importância disso, isso vai significar para o consumidor um avanço em termos de saudabilidade, segurança que ele vai ter nesse produto e ele vai ter que pagar mais caro por isso, que é uma oportunidade de negócio para vocês produtores que já tem matrículas fiscalizadas ou já dentro de um protocolo que atende protocolos aí de segurança, de rastreabilidade. Outra curiosidade sobre o mercado de feijão dessa semana foi uma senhora, dona Eleni, se você quiser procurar aí nas redes sociais, é dona Eleni, 2 milhões e meio de seguidores, 55 milhões de visualizações falando do que? Receita de arroz soltinho, feijão desmanchando, bife acebolado, uma mandioquinha temperada e olha que delícia, é o bordão dela aí e tá aí 55 milhões de visualizações. É interessante porque a gente vive um período em que as pessoas são levadas pelas redes sociais a produtos mais extravagantes, né? O mundo, os influenciadores são cada vez mais extravagantes e tentam vender um modo de vida diferente daquele que nós temos no dia a dia. Mas tem muita gente no Brasil que é conservadora, tem muita gente no Brasil que gosta dos hábitos tradicionais que nós temos, da alimentação, como aquela alimentação simples é interessante e isso garante pra você produtor e pra você empacotador que tá seguindo aqui, uma perenidade do teu negócio, que a gente precisa dentro da cadeia produtiva do feijão pra vocês ganharem, terem uma sustentação do negócio de vocês, é pensar fora da caixinha o que pode ser feito pra agregar valor. E é isso que a gente tem feito, procurado fazer, com vocês que fazem parte do Clube Premier, que é onde os premiers têm uma informação diferenciada sobre o mercado de feijão, uma espécie de uma consultoria no mercado de feijão e que são pra assinantes que acompanham de perto esse mercado profissional do feijão. Sobre o feijão branco, também fiz um artigo essa semana sobre o feijão branco, chamando a atenção que a média de 11 mil toneladas de importação ano é atendido, né, todo o consumo de feijão no Brasil é atendido pela importação da Argentina, então tem 11 mil toneladas pra ser vendido no mínimo aqui dentro. Só que esse feijão chega no consumidor bastante caro, muito provavelmente produzindo aqui dentro, ele vai chegar um pouco mais barato e aumenta aí o consumo. E tem o mercado internacional muito interessante desse feijão também. Então esse foi um dos artigos que a gente chamou atenção, está no nosso site, leia, acompanha, nas nossas mídias sociais do Preço Nacional do Feijão ou do IBRAF. Preço Nacional do Feijão, você sabe, todos os dias nós postamos lá os preços dos estados que são reportados por empacotadores e por produtores. Durante a semana saiu o relatório da Conab, um relatório que eu diria mais aceitável, coerente, que trata aí de redução da área plantada de feijão, o que abre pra você, produtor e mesmo pro empacotador, um ano com boas perspectivas. Se a Conab já aponta que vai haver uma diminuição de plantio, nós sabemos que ela vai acontecer em maior grau do que a Conab captou até agora e ainda recorre o risco sempre que a produtividade em algum lugar do país não vá bem. Então se isso acontece, há uma oportunidade maior de valorização dos feijões. Vá pela contramão, se na tua região muita gente está deixando de plantar feijão, preferindo outras culturas, vá na contramão que você tem uma grande chance de ter uma rentabilidade interessante. O feijão não tem preço futuro, mas a formação do preço do feijão reflete a valorização das commodities. Quanto mais valorizadas as commodities, menor a área de feijão. Mais garantido é que você vai vender por um preço bastante interessante. E pros empacotadores é bom que o feijão não tenha aí uma queda importante de preço para manter os níveis que vêm sendo praticados sem grandes oscilações. A oscilação é o que cria dificuldades e só facilita para quem especula. Nada contra quem especula, mas a verdade é que somente para esses. Então, eram essas as informações que a gente tinha. Acompanhe lá nas mídias sociais, acompanhe por aqui também as informações que a gente vai mandando para vocês. Uma boa semana, uma semana bastante proveitosa de trabalho. Sei que muita gente preocupada com as eleições, mas nós não podemos deixar o país parar, mesmo que seja uma hora tão decisiva para o Brasil e para a população brasileira. O que eu tinha para vocês era isso. Lembrando que feijão é muito importante por vários motivos. Para nós é uma... um motivo aí de interesse social, uma causa social e que é sempre muito interessante e muito promissora de você prestar atenção. Então, viva o feijão do Brasil! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau